Escolhi meu celular Esqueci tua rua Quando fui me apaixonar Por alguém que tô brilhada Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra eu deixar você Eu nasci pra ser feliz Eu não quero ser feliz Tavam as memórias Chega de adiar Não tem mais solução Não, 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 não Não posso deixar alguém Toma meu papel e entender a minha história Para de brincar com o meu solo Para de brincar com o nosso amor O meu amor E um amor Amém Tchau, tchau.